Música Um bancadão mais badalado do Piauí Está aqui no sul Bancadão do Império do Sol Música Império do Sol A potência do rap Império do Sol Everyone is lonely sometimes But I would walk a thousand miles to see runs You and I love your family Homie, let's escape to this reality Oh, 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 oh As flames just start to roll Acesse o canal da Império do Sol no Youtube E no suamusica.com E curta o melhor do reggae E no suamusica.com Pensou em reggae Pensou no banjadão Império do Sol Everyone is lonely sometimes But I would walk a thousand miles to see runs You and I love your family Homie, let's escape to this reality Império do Sol Quando eu me fico, eu me fico, eu me fico, eu me fico Eu me fico, eu me fico, eu me fico, eu me fico